Pessoal, show de bola essa luz negra, hein? Merece super like, gente. Comenta lá nos comentários se vocês gostaram dessa luz. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo super divertido, que é... Slime Neon, gente! Vocês acham que vai ficar bonito? Vocês já fizeram uma slime neon? Pessoal, deixe nos comentários se vocês gostam dessa cor neon, gente. Gente, eu descobri uma técnica pra fazer a slime neon brilhar. O que eu ia fazer, gente? Então vamos começar a cuidar da nossa slime? E antes, gente... Antes de começar esse vídeo, gente, deixa muito like, inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos, gente. Vamos começar. Pessoal, eu tô tão animada que eu vou me maquiar de neon. Será que eu vou ficar bonita, gente? Vou agora, hein? Ai, gente, vou passar com o dedo mesmo. Tá bem bonita. Tô linda, né, gente? Tô linda, maravilhosa. Vou arrasar no meu look. Assim. Assim. Gente, ó, é igual a joaninha. Mas é laranja isso. Pessoal, essa tinta aqui, gente, ela é própria pro rosto, viu? Não passa qualquer tinta que você acha. Olha o cabelo. Acho que me empolguei, gente. Agora vou fazer slime, né, gente? Espuma primeiro, né, gente? Eu sempre começo pela espuma. Você começa pela cola, ou pela espuma, ou pelo ativador. Eu nunca vi uma pessoa que começa a fazer slime com ativador, gente. Você já? Eu não. Eu não sou doida não, viu, gente? Pessoal, essa ideia tá um rio demais, né, gente? Eu tô parecendo uma palhaça. Mas tá linda, gente. Tá linda. Gente, tá muito laranja. Não sei se na câmera dá pra ver, mas tá muito laranja. Tá muito laranja. Agora eu vou misturar. Gente, tem que ser exagerado com um pouquinho de cola no meu cabelo. Porque meu rosto já tá lindo, né? Só falta o cabelo. Pra ficar maravilhoso. Uma blusinha neon, uma saída... E aí? Vamos ativar... Dudu... Gente, será que meu irmão vai achar graça de eu estar com essa cara, gente? Depois a gente vai lá. Ativar mais um pouco, né? Pessoal, para fazer a luz negra, você vai precisar de... Fita durex, uma tesoura e a canetinha azul. E um telefone, né, gente? Aí, o que você vai fazer? Vai pegar aqui e vai cortar cinco fatias. Pode cortar até seis, porque pode deixar uma última... Pessoal, vocês vão conversar cinco fatias. Quando é isso? Conta, pessoal, por que você tá rindo? Gente, é que eu ia pedir pra eu me baixar a cabeça e levantar o zague. Aí, tá gravou. Aí, começou a fazer isso, meu irmão. Aí, vai estar aí, meu gente. E vai pegar essas cinco camadas de vidro. Gente, eu tenho costume de olhar pra cima dos vidros, não. Pessoal. Aí, já me pediu pra eu me olhar pra baixo e levantar o zague. Aí, eu vi isso, hum? Aí, é, começou a zague. Gente, eu vou lá pra luz negra, velho. Assustaram, gente? Sou eu. Olha, gente, quem tá brilhando mais? Eu ou a slime? Gente, olha como funciona a luz negra da câmera do celular, gente. Pessoal, show de bola essa luz negra, hein? Merece super like, gente. Comenta lá nos comentários se vocês gostaram dessa luz baratinha, né? Deve ser uns 40 reais pra comprar uma lâmpada dessa, né, gente? Gente, olha minha mão. Olha a slime agora. Olha, gente, isso. Vou pra bem perto. Pessoal, não tá parecendo uma larva de vulcão. Olha isso, pessoal. Olha minha make. Como está linda, né? Gente, vocês gostaram? Deixa muito like. Inscreva-se no canal. E ativa o sininho das notificações. Espero que eu venha de todos os vídeos de novo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou tirar uma faca, pera aí.